E aí galera, beleza com vocês? Aqui é a Kai, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje eu trago pra vocês reagindo a mais uma animação no Gacha Muito obrigada a todo apoio de vocês e peço que você continue deixando seu like samaroto Pois é super importante pra eu saber o que vocês querem que eu continue trazendo os vídeos de Gacha aqui no canal E ah, se for a sua primeira vez aqui, eu te convido agora a se inscrever Clicando no botãozinho vermelho ali embaixo e marcando o sininho pra você não perder nenhum vídeo E provavelmente agora muitos de vocês, ou até mesmo antes, olharam pra minha touca e falaram Hum, toca nova, não combinou, eu prefiro as antigas Realmente, não combinou, não gostei dela também, comprei na internet, não vi o tamanho E agora o que aconteceu? Vou ter que usar, custou dinheiro, então a gente vai usar E tomara que não fique tão extravaceia Mas é isso galera, brincadeiras a parte, vamos ao que interessa, vamos para o vídeo de hoje Que é algo que vocês me pedem bastante, uma historinha meio que de terror Não sei ainda, não assisti, mas o título dela é um pouquinho aí, meio que, digamos, de terror É, tenha medo, tenha fúria Então vem comigo, vamos nessa, conhecer as histórias juntos Pega a pipoca porque o vídeo é grande e só vem Um, dois, três e... Começou! Por que minha vida tinha que ser? Faculdade chata, provas chatas, vida chata, tudo chato Peraí, abriu um portal Ué, acho que eu tô ficando louco Por que a cidade tá tão silenciosa? Achei mais um sobrevivente Não acha que é um daqueles monstros? Eu não sou presa de nenhum deles no momento Se apresente Eu não, eu nem conheço vocês General Ítalo Pietro Prazer Nero E Amber Nicolas Por que as papilas de vocês são assim? Eles tentam nos representar Você não é daqui, certo? Sim Se você tentar nos manipular, ou nos enganar Saiba que isso... É... Fica calmo, Ítalo Tanto faz O que vocês são? Smacks Seres mutantes espacial Nossa, mano Pera Peraí que... O negócio tá meio rápido aqui, galera Acho que o negócio tá muito rápido, na verdade Já ouvimos falar sobre vocês Tá, o nosso amigo ali é humano E os outros são seres De outro mundo Então... Meu Deus, tá vindo monstros Caraca Estamos seguros aqui por enquanto? O que eram aquelas coisas? Bom, tudo começou quando o nosso rei estava vivo há quatro anos atrás Ele tinha uma frase famosa aqui Tenha medo Tenha fúria Ninguém sabe o motivo dele ter criado essa frase Enfim Caraca O rei Smack pediu para um de seus cientistas Que criassem uma nova espécie de Smacks Com animais e seres místicos Ele chamou os seus melhores cientistas Alguns Smacks se voluntariaram Para os cientistas fazerem os testes Os testes estavam funcionando Mas... Algo deu errado Meu Deus Eles acordaram de suas cápsulas O índice de extinto Os animais deles estavam bem altos Caraca Eles se tornaram super violentos Meu Deus, velho Zumbis com consciência impiedosos Eles matam qualquer Smack normal que verem pela frente Outros sequestraram Smacks normais Para transformar em Smacks zumbis Nenhum dos meus soldados sobreviveram a eles Não sabemos se somos os únicos sobreviventes daqui Isso tá durando há quatro anos? Sim Ninguém sabe como reverter o efeito Que os Smacks zumbis estão contendo Bom, no meu mundo que falam dos zumbis nos filmes Eles apenas comem cérebros E nem conseguem correr Os Smacks zumbis não comem cérebros E sim olhos E os Smacks zumbis tem 70% de consciência do que fazem Às vezes são burros Mas tem vezes que eles ficam agindo como Smacks normal Bom, acho melhor nós descansarmos Para que caso cheguem mais Smacks zumbis Podemos correr o bastante para fugir deles Eu ficarei de vigia Podem dormir à vontade Mas você também precisa descansar Não se preocupe Eu fui treinado para ocasiões desse tipo Podem descansar Caraca, galera Mano, que história louca Olha o tamanho disso Acordem Corram Eles estão vindo Vamos, rápido Mano, olha o tamanho do que aconteceu aqui Basicamente estamos lidando com seres de outro Digamos que espécies misturadas E humanos juntos Que loucura Eu quis ser rápido Joga espada em Smack Espero que tenham entrado nessa escola Nossa, véi Podem ser útil para caso de criarmos um antídoto Será que o Ítalo está bem? Olha ele aí Ítalo Eu tinha ficado tão preocupada contigo Você sabe que eu sei cuidar de mim mesmo Sim, mas tu me mais cuidado, ok? Ok Bom, como estamos numa escola Estamos um pouco mais seguros Se não tiver dormitórios Nós ficamos nas salas Irei analisar um pouco a escola Se a água ou a comida daqui não estiverem boas Tentarei achar alimento para nós O que trouxe esse corpo de um Smack zumbi morto? Você trouxe o quê? Eu trouxe esse corpo para o caso da gente criar um antídoto para isso tudo Agora vamos procurar dormitórios Uou Para um dormitório é meio chique Bom, cadê o Ítalo? Ele disse que ia colocar o corpo do Smack zumbi em alguma sala E que devíamos esperar ele Ok Voltei Já sabe onde vão dormir? Bom, aqui só tem dois quartos com camas de casal Eu vou ficar de vigia Você está quase três dias sem dormir, Ítalo Isso não faz bem Amber, eu sou treinado para isso Mesmo que você tenha sido treinado Você tem que dormir Você não vai se sentir bem assim Amber, não precisa se preocupar Eu aguento ficar mais uma noite acordado Você vai dormir sim, pronto Quem vai ficar de vigia? Deixa que eu fico E onde que eu vou ficar? Com a Amber, né? Nem adianta negar Podem ir dormir que já está tarde Espero que isso sirva Porque esse negócio tudo... Ai, caraca E eles estão lá descansando Meu Deus, tomara que eu corra tudo bem Mano Ela está comigo aí Calma, calma Meu Deus Se queria dormir do meu lado Era só pedir Nossa, direto ao ponto Mano, gostei de tu, hein Ai, o bíblio é da minha Desculpa, galera Foguei Vamos lá Meu Deus Vamos acordar eles Todo mundo dormindo Levantem-se Não precisa gritar, Pietro Não fui eu que gritei Foi o Ítalo Vamos logo Que horas são? São seis e meia Uau Me ajudem a tirar essas coisas da porta Tiramos tudo Eu vou examinar a escola agora Eu vou demorar um pouco para voltar Mas não precisam ficar preocupados Que eu irei voltar Até Mano Onde tu vai? Vou andar pela escola Não vou demorar para voltar Ok Parece ser a biblioteca O que ele vai fazer? Não Meu Deus Achei Smacks seu corpo Smacks são seres quase idênticos com a espécie humana Mas seus DNAs são diferentes Os Smacks mutantes espaciais São seres que em teoria São parentes dos seres humanos Símbolos Os símbolos nos olhos dos Smacks Às vezes tentam representar aquele Smacks exemplo Determina que você é ágil, abridoso Determina que você é uma pessoa carinhosa E determina que você gosta daquilo Determina que você não é capaz de amar facilmente Determina que você é uma pessoa brincalhona Que você gosta de ficar na sua Que você é calma ou tímida Que você é uma pessoa ativa Ou que você gosta do sobrenatural Também determina que você é uma pessoa animada Uma pessoa concentrada Uma pessoa direta Uma pessoa criativa Com muitos sonhos Que você não gosta de fazer o mal E que você não perde uma briga Cores De acordo com o sentimento de um Smack A cor de seu cabelo muda Os tipos de cores e sentimentos Roxo é medo Vermelho é raiva Amarelo é alegria Verde é nojo Azul é tristeza Preto é tédio Azul é esverdeado Ansiedade Quando o Smack já tem a cor do cabelo De alguma emoção Quando sente aquilo A cor escurece Ou fica clara Exemplo Este Smack tem o cabelo verde Quando ele sente nojo A cor do seu cabelo Fica mais escuro Quando o Smack morre A cor do seu cabelo Fica completamente cinza Nós, Smack Somos praticamente imortais Só morremos caso Meu Deus, velho É muita informação A Sigma Smack É uma das poucas siglas Que temos o nome De outros mundos ou seres O significado Da Sigma Smack São seres do espaço Que são mutantes Não sejam de serem Uma outra versão Da espécie humana E são constantes Desde sua chegada No mundo Smack Ou seja, nunca mudou A sua evolução Meu Deus Caraca, galera É muita informação, velho Meu Os planetas Existem seis planetas Próximos ao mundo Smack Terra Glock Igen Pek Titã E Friedan Meu Deus Mano do céu Tem tantas sobre os Smacks Que tem que procurar Livros disso Você é bem curioso Obrigado Tá vindo um Não saia daqui Por nada Ai, caraca Vem na frente Obrigada por me salvar Vejo a bochecha dele Se você fizer algo contra nós Fico honrada em fazer meu trabalho Mas agressão no momento não é necessário Qual o seu nome, garota? Amélia O que você é? Eu sou um humano, é Como apareceu aqui? O portão apareceu na minha frente Do nada E fui puxada por ele Agora eu tô aqui Ok Vamos indo, Nicolas Posso ir com vocês? Desde que não faça nada contra a gente, ok? Mano Pelo jeito encontraram mais uma Como assim sobrevivente? Ela também é uma humana Não sabe o que tá acontecendo Resumindo Nós somos Smacks Menos o Nicolas Que está tendo um apocalipse Apocalipse? Sim E você também não está no seu mundo Você está no mundo Smack Oi povo Acharam mais uma sobrevivente? Sim Prazer Me chamo Amber Me chamo Amélia Vou pro meu quarto Caraca, velho Mano Que história incrível Galera Você não é o único que tá desconfiado Eu confio em você totalmente Mas acho que é aquela garota Que é outra coisa Ao invés de querer ir embora Concordo plenamente Fica mais difícil da gente Ver se ela é do bem Ou por ela ser humana Se ela fosse um Smack Teríamos visto isso em seus olhos Mas se ela fosse um Smack Tivesse no símbolo Sem significado Íamos ficar na mesma Então estamos em saber O que ela quer De qualquer jeito O que vamos fazer? Por enquanto Só precisamos analisar Cada passo que ela dá Enquanto estiver conosco O Ítalo também faz isso Mas parece que ela tá ganhando A confiança dele também O Petro faz amizades Com quem vem pela frente Que não parece agressivo E a Amber Tímida como é Tá confiando na Amélia Então estamos meio que sozinhos nessa A gente vai resolver isso Só precisamos ver O que ela faz Ou não Simples assim Meu Deus galera Bom Melhor irem dormir Para ficarem bem descansados E o Nero e o Nicolas Foram dormir mais cedo Agora podem ir dormir Eu ficarei de vigia Eu vou ficar contigo Para que não aconteça Nada de ruim com você Tem certeza de que aguenta Ficar acordada a noite toda? Certeza absoluta Ok Pode ficar comigo de vigia hoje Acho que isso é o bastante Deus A humana Essa humana Mano Eu examinei a escola toda E a água e a comida daqui Não servem para serem ingeridos Então irei procurar fora da escola Comida e água para nós Mas isso é muito perigoso Eu vou ficar bem Não se preocupe Até mais tarde Será que o Ítalo tá bem? Amber Tem zumbis vindo na nossa direção O que a gente faz? Eu não sei Ai Ops Mano Então ela é do mal A principal já foi eliminada Só falta aqueles outros Ítalo Os zumbis sequestraram a Amber Aonde? Ela foi tentar ir atrás de você Para te convencer A não ir para fora E os zumbis se sequestraram Eu tentei a convencer de não vir Mas ela me ignorou Nós vamos achar ela Ítalo Elas a levaram Eles podem já ter A matado Eu não vou desistir dela Eu sinto muito Nossa Isso chore no meu ombro Você um dia vai ser meu E naquela garota De aqueles imbecis Vão tirar de mim E ela Que? Gente do céu Meu Deus Eu tô ridícula com essa touca Eu sei galera Ninguém saiu do quarto Quem tá batendo na porta? Gente! Meu Deus Caraca Vai Ítalo Que isso Ítalo? Caraca Vai Vai Boa Não vou aguentar Atacar todos No estado que eu estou Joga espada Meu Deus do céu Olha aqui Eu sei que você entende O que eu falo Então eu só peço uma coisa Faça o que eu mandar Se não Você já sabe Você me entendeu? Você me entendeu? Entendi Então vai pra lá Andando E se você fizer algo Você está morto Não entre em pânico Se esse smac zumbi Fizer algo Ele já está ciente De como será o seu destino E você não vai fazer Nada contra a gente Certo? Certo Vou te levar Para o porão do colégio Vai na frente Quero fazer algumas perguntas Para você Espero que você as responda Onde vocês levam os smac Para transformarem eles em zumbis? Não posso falar Não importa Fale Eu não posso Fale Não Laboratório principal Como vocês transformam os smac Zumbis? Usando a mesma tecnologia Que usaram em nós Certo Você vai ficar aí E nem ouse fugir Espero que seja seguro Agora andar pelo colégio O intro disse que colocou Mais coisas na entrada Então eu acho que está tudo bem O portal apareceu E veio outra Oi Meu Deus Quem é ela? Você é um humano Certo? Sim Quem você é? Uma Glock Hum Ela veio de outro mundo Nós estamos no mundo smac Sim Sinto que estou me esquecendo de algo Nós estamos no mundo smac? Sim Ai não Ai não Ai não Ai não Eu preciso sair daqui Eu preciso Eu não posso ficar aqui Eu tenho que sair daqui Fica calma Eu não quero morrer pelo rei Como os meus pais morreram Eu não quero ver aquele velhote Eu quero sair daqui Calma Não chora O que essa Glock está fazendo aqui? O que você está fazendo perto dela? Ela precisa de ajuda cara E se for ajudar ela a matar o resto de nós Que nem o rei Glock na última guerra É óbvio que ela foi mandada aqui pelo rei Glock Para matar nós Então saia de perto dela Mano Você poderia pelo menos Por que você fez isso? Sai daqui Antes que eu tenha que acabar contigo Estou precisando sim Ítalo Ei Não vou deixar você fugir fácil Ítalo Joga a faca na... Meu Deus do céu Quais são suas últimas palavras? Aberração Já chega Ítalo Ela é inocente Você não sabe quem você está defendendo Você está defendendo uma... Braga Ei, espere Vai embora Quinto muito pelos seus pais Você não teve culpa É impressionante eu tenho uma Glock atrás de você? Tem sim Ai... Vou atrás dela Ei Nossa Ela vai bater a cara nos armários E ficar assim de olhos fechados Eu dava pra preferir isso Não Não me machuque Por favor Por favor Você podia ser menos chorona, garota E menos medrosa Olhe pra mim Você não precisa ter medo de mim Eu não vou te machucar Então você pode parar de ficar encolhida E enxugar as suas lágrimas Ai, caraca Mas tomara que ela não seja do mal Ele não vai falar nada Ele me assusta quando está desse jeito Me siga É uma Glock Como ela viu por aqui? Eu não sei Porque ninguém quer minha presença O que eu me costumo pelas dela? É o clone? Ela deve ter fugido de medo ou algo do tipo Caraca O Glock consegue ter um clone, velho Que loucura Se ela aparecer ou vem com essa cara de surpresa Hoje você não escapa, garota Meu Deus Volta aqui Tá muito mais correr Você vai pagar pelo que o rei Glock fez com nós Braga Onde é que eu estou? O que está acontecendo? Nada que te interesse aí, gente Você é um smack, certo? Sim E por que ela está tentando matar essa Glock? Você nunca estudou história, não? Qualquer forma, eu não acho necessário matar ela Eu não ligo pra sua opinião Por que nós resolvemos isso na conversa? Eu até não vou ajudar a resolver as coisas Tudo faz Podem morrer aí por smacks Um beijo à vontade Apocalipse ainda está acontecendo? Sim Vamos seguir ele Eu não consigo voar Aquele cara jogou uma faca na minha asa Ai, ele curou E agora? Dá pra voar? Ele curou ela, velho Caraca Sim, obrigada De nada Agora vamos Meu Deus E aí, Ítalo Você viu algum Glock por aí? Sim Oi Eu sei que você fugiu Não precisa se preocupar Eu já te falei que não vou te machucar E pelo jeito você está com um amigo Igem Sim? Me sigam Eu acho que é a Igem que se fala, gente Se eu estiver falando errado, me desculpem Um Igem aqui? Sim E eu já te falei pra não ficar com essa cara de surpreso Isso me irrita Bom, meu nome é Pedro Nero Helena Drac Quem tem que estar aí? Eles? Não precisa fazer sua raiva para uma Glock Só por causa do Rei dela Não tivemos nada de ruim com os Igens Esse Igen idiota que não deixou eu matar essa praga de Glock Matar? Não se trombeta, Pietro Eu estou decepcionado contigo, Ítalo Estou fazendo apenas o meu trabalho Meu trabalho é nos defender e não matar Se a Amber estivesse aqui, ela não ia gostar da sua atitude Mesmo ela não estando aqui, você está decepcionando ela A madureia, você faz a coisa certa Meu Deus Pietro Meu Deus, todo mundo abandonou ele O cabelo dele mudou de cor Ele está sozinho Ótimo O que aconteceu? Vai embora Me deixe sozinho Por favor Se a Amber estivesse aqui, ela não ia gostar da sua atitude Esse balão no estudo aqui Ele está lembrando de tudo, galera Será que ele vai... Nossa, pera Para um general você é bem desatento, hein Qual o teu problema, rapaz? Nenhum Seu sem coração Claro que se repita sem alma Sem pai Não me chame de pai Me chame de general Entendido? Ah O pai dele e a mãe dele eram os generais que morreram Por isso que ele é tão pistola com os Gorks Sobre a Amber Mas não se preocupe Nós vamos achar ela Só precisamos ter esperança de que ela está bem e achar ela Então, vamos procurar ela? Sim Obrigado De nada Eu chamei vocês aqui para duas coisas Primeiro, para falar que mais tarde vamos em busca da Amber E aproveitar para fazer o antídoto E segundo, para pedir desculpas por tudo que eu fiz Me perdoe, Helena Claro que eu te perdoo Obrigado Bom, onde a Amber está exatamente? No laboratório principal da cidade Eu soube dessas informações por um zumbi que está no porão da escola Bom, quem está comigo para irmos lá? Todo mundo, menos a humana, velho Certo Nós vamos lá mais tarde, então peguem o que for preciso Olha, realmente vale a pena salvar ela? Ela já deve ter virado um zumbi ou algo do tipo Realmente quer ter esperanças falsas? A gente vai achar ela e ela está bem Eu sei que ela está bem Por aqui Boa, eu vou procurar a Amber Se escondam em alguma sala Tudo certo? Boa 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 Não Não pode ser Eu cheguei tarde Oi, Italo Então está demorando muito Cadê ele? Vou procurar ele Ê, Italo Ê, Italo Acorde, por favor Olá Amber O que fez você se tornar nisso? Ai, imbecil da Amélia Ela levou um zumbi para a escola para me matar De qualquer forma Adeus Não era para matar um zumbi, espizinho Eu sabia que você era confiável, Amélia E aí? Como você pode, Amélia? Pois sua culpa, a Amber virou zumbi E ela matou o Ítalo Eu sabia que você não era confiável Você vai pagar por tudo que você fez Nicholas, não Eu vou continuar a minha jornada Se quiserem comigo, me sigam Se não, não posso fazer nada Meu Deus Meu Deus, corram Caraca, velho Vamos Bom, o que a gente faz? Sinceramente, eu não sei Tu está triste porque a Helena está com o Nicholas, né? Sim Sinto que ela não está segura com ele Não se preocupe, ela deve estar bem Espero Bom O Drac e o Nero foram mortos por smack zumbis Helena foi transformada em um zumbi E eu Eu só digo uma coisa Tenha medo Tenha fúria Obrigada por assistir Mano, que história fera, velho Meu Deus do céu Que criatividade é essa, mano? Na moral, velho Acho que foi uma das histórias que eu mais narrei E eu espero que vocês tenham gostado Mesmo eu tanto que essa touca é ridícula Eu não me acostumei com ela Mas quem sabe a gente me acostume Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado assim como eu gostei Porque eu gostei muito de reagir a essa história Deixe seu like se você gostou Comenta aí embaixo a história para eu reagir, mano Vocês me indicam cada historinha fera Que na real, velho Vocês são muito zica demais Obrigado pela ajuda de vocês Eu leio todos os comentários É nóis, tamo junto Obrigado todo mundo por assistir até aqui E até o próximo vídeo Fui! E até o próximo vídeo